Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com amor perfeito no meu peito Sem você não se vive Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver E eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar a solidão Vou fazer feliz meu coração Já não me importa aquilo O que passou, passou Vem Vem Oh, vem Então vem Tchau 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 Tchau